Vamos lá pessoal, eu vou aproveitar uma pergunta de um paciente aqui, bem útil, que é uma criança aí, criança grandinha, acima de 3 anos, a criança que já está com 4, 5, 6 anos, e o relato de que não come, não quer comer agora mais nada. Gente, primeira coisa, não existe criança sem fome, seu filho mais comum, o habitual, é que seu filho está comendo coisas calóricas que estão substituindo as refeições principais, ao invés da alimentação, está tomando um leite com nescau, um leite com engrossante, mingau, iogurtes, sucos adoçados, ou guloseimas mesmo, biscoitos, recheados, salgadinhos, etc. Porque se essa criança realmente não está comendo, ela está com a hiporexia, ela vai estar perdendo peso, e visualmente assim, você olha para a criança, está perdendo peso, e a consulta com o pediatra imediatamente, é uma urgência e tal. Isso é a exceção que a gente vê na prática, o habitual é a criança que está substituindo refeições. O que está acontecendo aí? Bem, tem que entender que essas crianças, quando vão crescendo, a necessidade calórica diminui, elas comem menos mesmo, e vão se tornar mais seletivas, se a família permitir. Se você permitir que ela come coisas inadequadas, vai para esse caminho de substituir as refeições. Então, isso aí é o pulso da família. Aí entra o segundo aspecto. Essa idade, a partir desses 3, 4 anos de idade, a criança que vai ficar muito socializada. Então, é uma criança que vai jogar com a alimentação. Ela pode dizer que não tem fome ou que não quer para jogar. Uma criança que está na fase da negação, está se afirmando, e qualquer conflito familiar pode exacerbar isso aí. Qualquer tentativa da criança de chamar mais atenção, uma birra, vai ser refletida na alimentação. Então, negando essa alimentação, para que ela ganhe e fique na sua zona de conforto, ganhando os outros alimentos. Porque aí, habitualmente, a família dá um ibope para isso, a mãe se importa, o pai se importa, e a criança percebe que mobiliza a atenção dos cuidadores, negando essa alimentação. E mais ainda, ele testa essa família sabendo quais limites eu tenho aqui. O pessoal está disposto mesmo a me dar limites, a estabelecer comigo um ponto, ou eu queimando aqui nessa alimentação. Muito cuidado como manejar isso. Normalmente, essa criança vem apresentando outros sinais de queixas comportamentais, e a alimentação aparece junto nessa história. Por vezes, é necessário até um acompanhamento como psicólogo, para ajudar esses pais. Mas, de maneira geral, eu tento responder aqui essa pergunta que sempre aparece no consultório.